Então, boa noite. Agora sim, estamos começando. Muito prazer. Eu sou Miriam Gold. Eu trabalho com recolocação de carreira, com mercado executivo. Já há muitos anos eu vim desenvolvendo treinamento na área de comunicação e liderança, redação também. E depois passei a trabalhar exclusivamente com o desenvolvimento de pessoas e de executivos. O LinkedIn, especificamente, eu conheci em 2010, final de 2010, ele estava começando a entrar aqui no Brasil e eu era consultora de uma empresa de recolocação de executivos. E o interessante é que não usávamos o LinkedIn. Não usávamos o LinkedIn em 2010. E, de repente, ele se tornou uma ferramenta espetacular de visibilidade profissional. Só para a gente combinar aqui como vamos funcionar, o LinkedIn é uma ferramenta extremamente rica. E que passou por mudanças e tem passado por mudanças, recentemente se atualizou. Então, é possível que haja bastantes perguntas. Só para efeito da nossa dinâmica aqui, da gravação, para tudo dar certo, eu vou pedir para vocês irem anotando as perguntas e a gente deixa um tempo ao final para respondê-las. Ok? Muito bem. Então, tem uma breve apresentação minha. Vocês vão ver que eu me formei primeiro em letras, depois eu fiz uma formação em psicanálise, atuei em escola, atuei em faculdade, minha carreira é, assim, bastante diversificada. Só que o que é interessante é que, no último ano da minha faculdade, eu fui chamada para dar um curso para executivos, um curso de português para executivos. E foi aí que eu conheci esse nicho de trabalho, que é o mundo de treinamento corporativo. Isso já faz bastante tempo e eu continuo muito envolvida com esse nicho. Há pouco tempo atrás, nas consultorias de recolocação, eu descobri por que eu me identificava e eu me sentia realizada trabalhando com o mundo corporativo. Então, as ferramentas de autoconhecimento fazem isso pela gente. A gente acaba descobrindo um pouco por que a gente está fazendo aquele trabalho e onde é que a gente é mais feliz. Bom, então vamos lá. Vamos começar. O LinkedIn é, hoje em dia, o seu cartão de visitas. Então, não que a gente não vá ter mais o cartãozinho físico. Ele sempre é bem-vindo nos contatos, na rede de relacionamento. Mas o LinkedIn é a ferramenta que vai transformar a marca de vocês visível para todo mundo. Então, todo o cuidado que temos com o cartão de visita, numa diagramação bacana, numa escolha de cores, numa escolha da apresentação, tudo isso importa no LinkedIn. E importa muito. Não importa pouco, não. Só para vocês terem uma ideia, essa enquete da revista Você, C.A., pesquisou 259 pessoas para ver como elas usavam os sites de busca de empregos. Então, a gente tem LinkedIn, Facebook, vagas.com, Cato, etc., várias outras. E 69% desses entrevistados usam o LinkedIn. É uma margem bastante alta. E você veja que o Facebook também aparece como possibilidade de visibilidade profissional. Então, muito cuidado no uso do Facebook. Quem está buscando recolocação não pode deixar de prestar atenção em o que está aparecendo no seu Facebook. Então, nada de tirar foto na praia com os amigos, bebendo cerveja. As moças, por favor, menos, sempre, menos é mais. Os meninos, também. Cuidado com uma torcida exagerada, também, pelo time de futebol. Cuidado com as palavras. Cuidado com o linguajar. A outra pesquisa da Você, S.A., que foi feita em parceria com a Associação Brasileira de Recursos Humanos, sobre as ferramentas que são mais usadas no processo de seleção. Quais são as ferramentas mais usadas no processo de seleção? Qual é a que está, em primeiro lugar, 68,5% o LinkedIn? Isso nos diz o seguinte. E quando eu contei para vocês que comecei a usar o LinkedIn no final de 2010, e que quase ninguém usava, a situação mudou de tal ordem que, hoje em dia, a gente tem muitos handhunters que abdicaram do seu trabalho. Eu conheço alguns que foram para o mercado e se tornaram chefes, líderes de equipe, gestores. Por quê? Porque o LinkedIn ocupou esse espaço. Ocupou esse espaço de... Eu estou buscando alguém. Onde eu vou pesquisar? Vou pesquisar no LinkedIn. Eu sou uma pequena empresa. Quero colocar uma vaga. Eu posso colocar no LinkedIn. Eu sou uma grande empresa. Vou colocar uma vaga. Vou colocar no LinkedIn. Vou fazer uma parceria com vagas.com ou com outra empresa. E aí, vocês já devem ter vivido essa experiência. Então, através do LinkedIn, é que vocês chegam nas empresas. Então, o LinkedIn é a ferramenta para visibilidade profissional. Quer você esteja buscando, nesse momento, uma posição, quer você esteja somente mantendo o seu perfil, sendo visto pelas pessoas. Bom, e aí a gente começa, a gente já começa com uma situação interessante. Esse modelo aqui, algumas pessoas ainda têm no LinkedIn esse formato. Outras pessoas já têm um formato novo. O LinkedIn está sofrendo essa transformação agora, nesses meses. Então, eu tenho assessorados que a gente estava fazendo o LinkedIn, começando a fazer o LinkedIn deles, e aparece um novo formato. Me surpreendi com isso. Falei, nossa, mas o que está acontecendo? Por que isso é assim? E aí, depois eu fui percebendo que várias outras pessoas também estavam com esse novo formato. E outro dia, que bela surpresa, eu vou abrir meu LinkedIn. Meu LinkedIn também já está com o novo formato. Como existe essa transição, eu vou mostrar os dois formatos. Eu preferia o antigo, mas não me perguntaram antes de fazer essa mudança. Você vê? Então, eu preferia o antigo. Mas é basicamente a mesma coisa. Eles apenas restringiram um pouco o uso que nós fazíamos antes. Há algumas restrições agora para justamente você fazer o LinkedIn pago, que é o LinkedIn premium, que traz algumas vantagens. Bom, o que é importante logo do início, quando você está fazendo o seu LinkedIn, você escolher a língua que você vai preencher o seu perfil. O meu LinkedIn, quando eu preenchi em 2010, não tinha essa possibilidade. Hoje em dia, você pode escolher qualquer língua. Naturalmente, vocês vão escolher o português para fazer o LinkedIn em português. E vocês podem, quem fala outra língua, vai fazer sim o LinkedIn na outra língua. É só clicar ali. Você vai, no antigo ou no novo, você vai achar a sua figurinha, o seu retratinho ali e vai fazer a mudança de idioma. Você pode mudar o seu LinkedIn, fazer o seu LinkedIn em inglês, em francês, em árabe, em espanhol, como você quiser. Aí, uma pergunta que normalmente acontece quando eu dou essa palestra é... Mas, Miriam, o LinkedIn não faz, então, automaticamente essa mudança? Não, não faz. O LinkedIn muda alguma coisa nos títulos. Por exemplo, coaching executivo, ele vai mudar para executive coaching. Mas o miolo, o conteúdo, as informações, ele não vai mudar. Mas hoje a gente tem o Google, né? E aí a gente faz a versão e a tradução. Bom, é importante para quem está buscando mercado em empresas multinacionais, é importante ter o LinkedIn em inglês. Inclusive, vocês vão ver mais adiante, quando a gente abre lá a aba de vagas, muitas vagas estão em inglês e pedem o seu currículo em inglês. Bom, outra coisa importante. Então, vimos a questão da linguagem. Outra coisa importante que aparece no formato antigo, que é esse, e aparece no formato moderno. Não assim com a bolinha, mas com a pontuação. A bolinha pode ser all-star campeão, ou seja, o seu perfil está na melhor forma possível. Pode estar como intermediária, pode estar como especialista, e pode estar no nível básico. Existem alguns truques para você aumentar, então, essa classificação do seu perfil. E por que é importante aumentar essa classificação do seu perfil? Porque quando alguém fizer uma busca, eu quero um especialista em engenharia técnica. Se o seu perfil estiver mais completo, ele vai aparecer primeiro na listagem de busca dessa pessoa. Então, sempre procurem botar o perfil completo. Fazer com que ele cresça. E eu vou falar agora, falar aqui das dicas, para justamente vocês conseguirem dar essa alavancada no perfil. Bom, outro item super, hiper, mais do que importante. Como vocês se apresentam? Por quê? Muita gente coloca o cargo atual. Então, por exemplo, gerente de TI. Gerente de tecnologia da informação. Só que a pessoa, além de gerente de TI, ele pode saber muito bem sobre o Primavera. Aqui, é um manejo específico lá. Se ele sabe muito bem disso, ele deve colocar aqui na apresentação dele, especialista em Primavera. Por quê? Porque a gente tem que sempre fazer o LinkedIn pensando em como o outro vai encontrar a gente. Então, não adianta só botar o título. gerente de TI, ou, por exemplo, gerente de compras. Não. Coloque as informações que você acha que são importantes para você ser localizado no LinkedIn. Só um minutinho. Pergunta tem que ter o microfone aqui. Eu vou abrir a exceção e depois a gente joga, faz aquele esquema das perguntas lá no final. Está bom? Mas vamos lá. Não tem problema. Acontece. Ih, tem que ligar. Alô? Quando você falou sobre colocar essa... Dê um exemplo de conhecer o software do Primavera, né? Automaticamente ele vai aumentar aquele gráfico com aquela bolinha ali, com aquela esfera? Não. Ele não vai aumentar a bolinha. Mas ele vai fazer com que, se você tem uma empresa que esteja buscando um gerente de TI que seja especialista em Primavera, o seu perfil vai aparecer em primeiro lugar. Colocar logo no início. Colocar, sim, nesse cabeçalho aqui. Nesse cabeçalho junto da foto. Olha, esse é o formato moderno. De quem vê? De quem vê? Lá é o de quem edita. Não, para você editar, vai sair mais ou menos assim. É. Esse já é o formato moderno. E aparece, está vendo? Ele todo aqui, esse cabeçalho aqui é importante. Então, gerente de compras. Aí você pode botar... Bom, quem é gerente de compras pode ter uma grande visão de processos. Então, você bota gerente de compras barra processos. Por quê? Porque a palavra favorece com que você seja achado se alguém pedir uma pessoa que tenha expertise em processos. Então, esse é o formato moderno. Olhem, aqui está a linguagem escolhida. Agora eu vou voltar um pouquinho. Porque eu não terminei aqui essa parte. Muito bem. Quem está empregado pode deixar, sim, colocado que eu sou gerente de compras na Thyssen. Eu sou gerente de compras na Coca-Cola. Você pode colocar, pode deixar marcado na sua experiência, pode deixar marcada na sua experiência que você ainda está atuando. Quem não está atuando? O LinkedIn inventou, recentemente, uma história de uma bolinha. Uma bolinha que aparece aqui, eu acho, uma bolinha azul. Que marca que a pessoa está buscando emprego. Ou seja, a pessoa está em transição de carreira. A pessoa está em busca de recolocação. Certo? Já viram isso? Pois é. Vocês têm pleno livre-arbítrio para colocar ou não essa marcação. A minha prática, com o contato com os headhunters, diz o seguinte. Não coloque. Por quê? Porque o mercado, quando o headhunter vai procurar você, ele quer ver que você teve experiência. E o contratante dele acha que fica muito fácil para ele pegar meia dúzia de, abre aspas, desempregados. Então, é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que você está ressaltando, que você está em busca de recolocação. E muita gente coloca na apresentação, aqui nesse cabeçalho. Em busca de recolocação profissional. Ou em transição de carreira. Minha experiência diz que não vale a pena. Agora, o mercado é muito mutável. Pode ser que daqui a seis meses não haja problema nenhum. Nesses nove anos que eu atuo com esse mercado, a recomendação é não precisa colocar isso. Bom, então, fechei aqui esse grupo de informações. Agora, especificamente, falando do cabeçalho. Vocês podem botar várias coisas no cabeçalho. Como eu botei aqui, como a Cleide, por exemplo, botou aqui. Ela passou vários anos percorrendo várias áreas da empresa. Então, ela foi gerente administrativa, gerente de operações. Não sei se está aí. Ela foi gerente de frotas. Ela passou por várias áreas da empresa. E ela estava capacitada a assumir desafios nessas áreas todas. Ela colocou, então, aqui. A abertura para ser selecionada a partir desses desafios todos. Existe uma outra forma, por isso que eu nem botei o nome da pessoa. Existe uma outra forma que é possível, que é você se apresentar e dizer o que gosta de fazer. Vocês vão encontrar essa forma. Muitos coaches usam isso. Já virou, assim, um jargão. Apoio pessoas. Sou preocupado com pessoas. Tudo bem. Pode colocar. Não tem nada contra. Bom, nesse formato, então, que é possível que a maioria de vocês já esteja com o LinkedIn nesse formato, a gente tem uma diferença fundamental com relação ao anterior. O resumo profissional, ele aparece aqui. No outro, não aparecia. Eita, peraí. No outro, o resumo profissional aparecia numa sessão absolutamente destacada e logo no início do LinkedIn. No formato moderno, deixa eu voltar aqui. No formato moderno, ele aparece aqui. Você tem que escrevê-lo aqui, logo na apresentação. Tá? Eu prefiro o antigo? Eu prefiro. Mas, de novo, não me perguntaram. Esse formato novo, ele tem... Olha, como eu falei, ele não aparece o gráfico da bolinha, mas ele aparece a sua categoria, em que grau você está. Perfil campeão, perfil de especialista. De novo, se você for para o perfil campeão, você tem mais chances de aparecer nas pesquisas de busca de oportunidades. Aparece também aqui, no novo formato, quantas pessoas viram o perfil? 211 pessoas viram o seu perfil. Nossa, que bárbaro. 211 ontem viram o meu perfil? Não. Não. Não 211 ontem viram o meu perfil. Esse número se refere aos últimos 90 dias. Essa é uma nova mudança também. Antes eu tinha como saber quais eram as pessoas que tinham visto o meu LinkedIn nos últimos três dias. A média, para quem está buscando a recolocação, é três pessoas por dia entrando para verem o seu LinkedIn. É uma média excelente. Aqui, é quantas pessoas viram o meu compartilhamento. Isso aqui, quando vocês clicam, que gostaram de alguma informação que apareceu ali. Eu botei que eu ia dar palestra aqui no C.R.A. Então, 196 pessoas viram o compartilhamento. É interessante, principalmente para quem tem um negócio próprio, você fazer um anúnciozinho, você colocar, você manter essa visibilidade. É um bom marketing. Uma foto gera 14 vezes mais visibilidade. 14 vezes mais. É muita coisa. Então, tem várias pessoas que não têm foto. É complicado, porque assim, fulano que estudante não sei onde. Como é que eu vou aceitar? Eu, normalmente, aceito todo mundo. Mas, uma pessoa que eu não sei de onde é, que não tem foto, não tenho como aceitar. E a foto tem que ser uma foto bacana, profissional. Por favor, não vale aquela foto que você tira no carro quando está arrumada, indo para algum lugar. Não vale a foto na lancha. Não vale aquela foto que você foi para um casamento, estava linda e maravilhosa. Aí você corta metade da foto e bota só a parte que você está aí. Então, por favor, né? Meninos também, olha. Foto com ou camiseta polo ou camisa social. Certo? Bom, teve um maluco que eu atendi uns anos atrás. Não, maluco mesmo, porque a foto do LinkedIn dele, está ele lá, todo posudo, sem camisa. Por favor, né? Então, é, está fazendo LinkedIn para quê, né? Pois é. Ah, cuidado, hein? Tem uns espertinhos que dão uns golpezinhos pelo LinkedIn. Você tem que ficar alerta. Tem, às vezes, aparecem uns nomes estranhíssimos pedindo conexão. E entra lá para ver quem é a pessoa, tá? Muitas vezes é bobagem. Bom, essa parte aqui é super importante. É a parte onde você mexe com o LinkedIn. Onde você vai marcar um monte de coisas. Você vai marcar como é a sua conta. Você vai gerenciar se você está colocando vagas. E tem uma parte muito interessante aqui, né? Que é, verifique se o seu e-mail que aparece no LinkedIn é o e-mail de contato. Muitas vezes a pessoa abriu o LinkedIn quando estava na empresa. Saiu da empresa, o e-mail continuou, aquele e-mail que já está desativado. Então, vale a pena você olhar. Vale a pena você verificar se colocou o número de telefone. Celular. Telefone fixo. Não vale a pena. A gente sabe lá quem é que vai atender e o recado que vai dar. Então, telefone celular. E nessa versão que era a antiga, vocês vão ter que ir para a versão anterior. Aqui, olha. Ir para a versão anterior. Para quê? Para fazer uma coisa muito importante. Configurar a privacidade do seu perfil. Nessa privacidade, tem um item que é Selecionar o que as pessoas vão ver depois que você visitou o perfil delas. Já repararam que muitas vezes aparece assim para vocês. Alguém do LinkedIn visitou o seu perfil. Ou seja, a pessoa entrou, não queria que você soubesse quem ela é. Então, o que ela fez? Ela entrou aqui, olha, no Selecionar, o que as pessoas verão após sua visita ao perfil. E desmarcou o nome. Ela desmarcou o nome, o título. E ela botou alguém do LinkedIn. Ou você estará em modo privado total. Aí, você não consegue ver quem é que viu o seu LinkedIn. Se, por acaso, você quiser bisbilhotar o perfil de alguém e não mostrar que você entrou para olhar, você vai fazer este caminho aqui. O que você precisa lembrar é que o LinkedIn é vingativo. É, vingativo, porque se você desmarcar aqui, que você não quer que você seja reconhecido, o LinkedIn vai fazer o seguinte. Ah, é? Então, enquanto você estiver aqui marcadinho, eu também não vou mostrar quem é que entrou para ver o seu. Então, por favor, na hora, se for o caso, né? Desmarquem o nome, entrem no perfil que vocês querem ver, analisar, né? E muitos headhunters fazem isso. Tá? Muita gente de empresa que está contratando faz isso. E se vocês quiserem contratar alguém também, né? E não serem vistos, vocês vão fazer isso. Lembrem-se sempre de, depois, ativar novamente o nome e o contato. E aí, vocês veem que tem várias coisas, né? Vocês podem ativar, por exemplo, a divulgação de menções na mídia. Então, por exemplo, foi feita uma entrevista com você. Essa entrevista saiu no caderno especial do Globo. Você tem que perceber se esse controle aqui está ativado. Que aí vai aparecer. É uma super hiper propaganda, muito legal, né? Claro, desde que a notícia seja boa, né? Então, pois é. Hoje em dia, né? Com tantas pesquisas que andam por aí. Que mais? Selecionar quem pode ver suas conexões. Porque você pode escolher que só você pode ver suas conexões. Você pode escolher que os seus contatos, e a gente chama isso de primeiro grau. Os contatos que são de primeiro grau. Então, se eu estou relacionada com ele, ele é meu contato de primeiro grau. Mas se ele tem o outro rapaz ali como contato, este é meu contato de segundo grau. Então, aqui você pode selecionar quem pode ver suas conexões. Se são todas as pessoas, se são só os seus contatos. Você pode bloquear pessoas, gerenciar pessoas bloqueadas. Bloquear e desbloquear. Às vezes, você está na empresa, né? Você coloca várias pessoas da empresa como contatos. E, por ventura, você sai da empresa. E você se indispôs com uma pessoa ali dentro. Você pode bloquear. Adiante, aqui. Bom, aí a gente começa a preencher mesmo o LinkedIn. Por enquanto, eram as informações para a gente administrar o perfil. Agora a gente começa a preencher, a falar quem a gente é. E aqui, nas competências, observa que eu coloquei esse sinal aqui de competências. E o que são competências? Competências são habilidades, são atitudes, é a nossa expertise, é a nossa especialidade, é a nossa vivência. Então, é o que a gente trouxe do passado e o que a gente tem para oferecer. Essa parte é uma parte muito importante do LinkedIn. Por quê? Porque, em primeiro lugar, é uma parte que traduz o que você tem de melhor. Observa lá. Profissional de carreira desenvolvida na implementação e gestão de projetos em empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de engenharia, oligaz, automotivo, como é PC e Volkswagen. Olha quanta informação aqui eu tenho dessa pessoa. eu estou dizendo que ele tem uma carreira em gestão de projetos, que ele trabalhou em empresas nacionais e multinacionais, ou seja, ele tem uma experiência diversificada, em culturas diversificadas, ele tem uma experiência em diversos segmentos do mercado. Então, observa que essa parte aqui do resumo profissional é a sua amostra para o mercado. É como você vai mostrar o que você tem de melhor para o mercado. deixa eu pegar um outro item aqui. Esse aqui, vivência na elaboração de documentação técnica contratual para processos licitatórios. Puxa, tem muita gente, muitos engenheiros, que têm experiência em gestão de projetos, que participaram de empresas nacionais e multinacionais, mas que não sabem fazer essa abordagem da especificação técnica para a licitação. Então, tudo que for o seu diferencial, e quando você tiver muitos diferenciais, por favor, tem que resumir. Eu já tive... Opa, o que foi? Eu já tive um cliente que começou o currículo com 12 páginas. E aí? Aí a gente tem que diminuir, conseguir passar para 6. E depois das 6, conseguimos passar para 4. Mas não é o ideal. O ideal são duas páginas. E por que eu estou falando isso? Porque é o que você botou no currículo que você vai jogar aqui no LinkedIn. Não é verdade? É a sua apresentação. É a sua apresentação para o mercado. Só que aqui você está apresentando para o mundo. Ou você pode colocar também, se você souber e se você garantir que você tem, o perfil que você tem. Se você tem perfil analítico, se você tem perfil de liderança, se você tem perfil de... Se você tem habilidade de comunicação, habilidade de negociação com diversas equipes, habilidade de interlocução com stakeholders. Então, coloque aqui o melhor que você puder sobre você. Estão anotando as dúvidas, não estão? Daqui a pouco vai ser a hora das dúvidas. Então, esse slide é um resumo do que você pode pensar para colocar nas competências. A sua experiência profissional, quais são as habilidades que você tem, que competências você adquiriu ao longo da sua vida, que vivência você tem, se participou de alguma startup, isso é uma vivência importante, qual é a expertise, você é especialista, é muito bom em quê, e quais são as suas qualidades de relacionamento humano. Então, como eu estava dizendo, no formato moderno do LinkedIn, isso vai aparecer aqui, junto com a figurinha, junto com a sua imagem, com a sua foto, com o seu cabeçalho, e aqui é o resumo das suas competências. Vocês me falaram, quando eu perguntei quantos têm LinkedIn, vocês falaram que vários de vocês, a maioria desse grupo aqui tem LinkedIn. Vocês se preocuparam com essa parte aqui inicial? Quem se preocupou e trabalhou bastante, refletiu bastante sobre essa parte inicial? Levanta o braço. Então, vocês vejam, vamos imaginar, se aqui 20 têm LinkedIn, 5 se preocuparam muito com essa parte inicial. E essa parte inicial é que vai chamar o olhar do público, do contratante para vocês. Por quê? Porque ele não vai percorrer todo o seu LinkedIn, ele vai olhar o início. É que nem o currículo, as pessoas estão atarefadas, está todo mundo sem tempo para respirar. Então, o que eu vou fazer? Vou apresentar logo de início o meu melhor. Então, se preocupem, porque essa é uma parte importante. depois entra a parte da experiência propriamente dita. Aí é mole, né? Eu coloco a empresa, não é isso? Coloco o cargo que eu ocupei, as datas, né, de entrada e de saída, e só. Certo? Não. Tem gente que sabe que não é assim. Por quê? Porque cada palavra que você conta, que você apresenta no seu LinkedIn, é uma palavra que vai fortalecer o seu perfil para ele aparecer na busca da oportunidade. Então, o LinkedIn, quando ele traz as pessoas que são as melhores para aquela vaga, por exemplo, ele vai buscar o quê? Nas palavras que compõem o seu LinkedIn. se você só colocou nome da empresa e o seu cargo, você está perdendo uma oportunidade valiosa de contar a sua experiência. E ainda tem mais. Você ainda pode botar apresentações que você fez, você pode botar vídeos seus, você pode botar gráficos. Então, o LinkedIn é um portfólio das suas atividades. Não preencha o LinkedIn mecanicamente. O LinkedIn é o seu instrumento de marketing. É aquele que vai divulgar você para o mercado. Esse é uma parte daquele mesmo rapaz que eu tirei o resumo de competências do gestor de projetos. Lembram? Então, olha aqui. Ele trabalhou na EPC, prestando serviços ao Comperge, de março de 2015, até na ocasião, que é um ano e onze meses, março... até novembro de 2016. Mais ou menos. Façam um cálculo aí. Então, um ano e onze meses, não. Então, é um pouco mais. Mas observem como a gente construiu, porque eu ajudei nessa história, como que a gente construiu a apresentação dele nas experiências. Primeiro, botamos o escopo do cargo. Ele era responsável por isso, 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 isso. Por que é importante colocar tudo? Porque se uma vaga ou um RH de uma empresa estiver procurando alguém que dê conta de processos de planejamento e controle de custo, ele aparece na pesquisa do RH. Então, eu coloco o escopo do cargo e as histórias que fizeram parte da minha trajetória profissional. Então, esse rapaz, por exemplo, ele fez o projeto das unidades de processamento de gás natural no Comperge. E aí, ele começa a contar. Elaborei documentação técnica, depois, concebi uma nova metodologia. Cada vez que um RH experiente olhe isso, ele vai dizer assim, ah, então, esta pessoa aqui tem um conhecimento técnico muito grande e ele é capaz até de criar uma metodologia diferente. esse é o ponto para vocês fazerem o LinkedIn. E aí, eu queria falar para vocês uma coisa. Eu não sei se vocês já viram, mas no Clube de Serviços do C.R.A. existe um curso, que é o curso de construção de currículo. Está lá no Clube de Serviços de vocês. É um curso que eu fiz junto com o Inês Borges, que também é uma consultora que eu gosto muito, muito qualificada. É um curso totalmente online. e é um curso que traz a bagagem para vocês preencherem o LinkedIn. São dez aulas. São quatro módulos. Módulo um, o currículo, o que pode ter, o que não pode ter, os modelos de currículo, cronológico, funcional, o que você ressalta, por que você vai fazer assim. Depois, esse módulo dois, ele é todo aplicável no LinkedIn. como você vai ser valioso para o mercado, como é que você vai resgatar suas histórias, suas habilidades. O módulo três, você vai ajustar com o mercado. Então, é um curso que, assim, vocês vão ter, quais são as empresas de recrutamento, como que vocês acham, qual é o segmento de mercado de vocês, onde é que vocês aplicam na rede. E o módulo quatro é o módulo bônus. É exatamente sobre o LinkedIn. Então, esse curso completo está lá no Clube de Serviços, do C.R.A. e ele tem um valor módico de dois mil reais. Não é isso? Não, acho que não, Miriam. Você se enganou, porque aqui são dez aulas presenciais. Não falei que o curso era online? Falei que o curso era online. Como é que essas aulas são presenciais? E, esse valor não é nada módico, né, gente? Convenhamos, né? Bom, essas dez aulas presenciais custariam dois mil reais. O valor do curso é de trezentos e oitenta reais, divididos em dez peses no cartão. Mas, como nós somos, né, amigas do C.R.A., aliás, de muitos anos, lancei em mil novecentos e noventa e oito, meu primeiro livro aqui, né, era outro layout. Então, a gente fez um valor promocional de trezentos e trinta reais. Esse valor promocional, à vista, sai por duzentos e oitenta e sete. Olha, são dez aulas e quem já fez e quem já fez qualquer contato com empresas que constroem currículo sabe que este valor aqui é o que é cobrado e vocês vão ter tudo isso aqui por trezentos e trinta em dez vezes ou à vista duzentos e oitenta e sete reais. é só deem uma entrada lá, vocês podem olhar com calma qual é o conteúdo tá, do curso. O curso está todo gravado, tem exercícios, aplicação. Ah, e uma coisa interessante é que vale não só para vocês, mas vale para os filhos também. Tem muita garotada aí que está precisando fazer currículo, não sabe. muito bem. É só mandar um e-mail para mim dizendo eu quero. A Inês fica com a parte financeira, eu passo o contato de vocês para a Inês e vocês, então, ela passa na maquininha o valor que vocês preferirem. Terminou o intervalo com a propaganda e aí agora voltamos para o LinkedIn. O LinkedIn tem várias abas para vocês preencherem. Quem tem trabalhos publicados pode colocar, pode e deve colocar lá. Quem tem títulos, premiações, muitas vezes pessoas de marketing tem premiações, tem que abrir lá e colocar as publicações, os prêmios e, claro, a educação, a formação acadêmica. Quanto mais completo o LinkedIn, lembra que eu falei que tem aquela bolinha que vai dando perfil campeão, vai crescendo? É isso aqui. quanto mais completo o seu LinkedIn estiver, mais o seu perfil fica sendo campeão. E esse é um ponto que bomba para que seu perfil seja visto pelo mercado e seja selecionado por RHs e por hunters. competências. Skills endorsements, competências, suas competências. Coloquem todas. Parece que o LinkedIn deixa colocar 50, se não me engano. 50 competências. E o que que são esses números aqui? Opa, peraí. O que que são esses números aqui? A quantidade de pessoas que ticou, clicou, endossou você para essa competência. Então, 63 pessoas, essas figurinhas aqui e mais algumas, endossaram o meu trabalho como Executive Coaching. 30 pessoas endossaram como Outplacement. Então, coloquem as competências de vocês. Quais são as competências? É um exercício maravilhoso para vocês fazerem. É um exercício que, claro, naturalmente, está ali naquele curso de currículo. É óbvio, não podia deixar de ter. mas é um exercício que vocês podem fazer, podem e devem fazer sozinhos. Quais são as competências que vocês têm? Gestão de projetos, gestão de processos, habilidade na gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, negociação, negociação com fornecedores. abram, coloquem isso e usem o LinkedIn. Busquem contatos, convidem pessoas, porque cada vez que vocês ampliam a rede, mais chance das pessoas endossarem vocês nessas competências. Tá? Porque o próprio LinkedIn, ele vai mandar os avisos. Fulano, você endossa a Miriam na competência de carreira. Então, esse movimento o LinkedIn faz. Vocês precisam ajudar, vocês precisam convidar as pessoas, vocês precisam atualizar o LinkedIn de vocês, vocês precisam mostrar para o LinkedIn, entre aspas, que vocês estão usando a ferramenta. vocês mostrando isso, ele ajuda no desenvolvimento e no aprimoramento dessa ferramenta. Existe uma outra possibilidade que é muito importante também, é você solicitar referência de alguém que trabalhou com você. é diferente de endossar competência, é você pedir a alguém que escreva um breve textinho sobre você. Então, como é que você vai fazer isso? Você entra aqui no seu perfil e você vai solicitar recomendação. Isso também faz uma enorme diferença. para quem está buscando, para o RH que está buscando um candidato, se ele olhar lá que a chefia, o diretor, o gerente, o colega, se as pessoas recomendaram essa pessoa, é um sinal de que essa pessoa vale a pena. E não façam joguinho com o LinkedIn porque as pessoas não são burras. nada de ficar combinando, olha, você me recomenda e eu te recomendo. Não façam isso. Tá? As pessoas não são burras, as pessoas descobrem esse joguinho e a imagem fica ruim. Então, muito cuidado com essas coisas. Ética acima de tudo. Então, você solicita recomendação e aí abre uma outra janela onde o que você quer ser recomendado? Você quer ser recomendado pelo quê? Ah, porque eu já fui gerente de patrimônio, eu já fui gerente de compras, eu quero ser recomendado pelo quê? Ah, quando eu fui gerente de compras daquela empresa, eu consegui um resultado bacana de diminuição de gastos. Legal? Então, solicita para o teu gerente ali para ele colocar uma recomendação para a gestão de compras. O que você quer perguntar? Desculpe, para quem você quer perguntar? Ah, quero perguntar para aquela moça que foi minha gerente naquela empresa. Você preenche os dados aqui, automaticamente você manda a sua mensagem que já é aquela mensagem de sempre, né? Você poderia me recomendar e a pessoa escreve esse textinho vai para o seu correio de mensagem lá do LinkedIn e se a pessoa não tiver escrito nenhuma besteira você aprova e coloca lá e vai automaticamente para o teu perfil. Isso é muito importante e vale super a pena. Que horas a gente tem? Que horas são agora? Só para eu administrar aqui. 20 para os 8. Uau! Já? Bom, agora a gente entra numa outra parte do uso do LinkedIn que é como é que eu me torno mais visível. Primeiro tem que ajeitar o meu LinkedIn senão eu vou ser visível por aquilo que eu não queria. Por ser pobrinho meu LinkedIn está pobrinho não quero ser visível. Primeiro tem que ajeitar o meu LinkedIn torná-lo a minha marca e aí sim aí eu eu vou expandir o meu LinkedIn. O que eu vou fazer? Uma das estratégias é buscar as empresas de recolocação. Michael Page uma das mais famosas Activity Reyes e por aí vai. Muitas empresas de recolocação você entra na página da empresa e aí vocês fazem o que? Vão seguir a empresa não é pouco vocês vão seguir se vocês quiserem que a empresa te mande alguma vaga mas é pouco o que que você vai fazer se você quer ser visto você vai chegar escolher um head hunter que vai aparecer ali na lista e vai clicar fulano eu quero me conectar com você certo então é assim que a gente faz para ser visto eu vou entrar na empresa vou ver quem são as pessoas de segundo grau claro o de primeiro já é meu contato eu vou ver quem é que são as pessoas de segundo grau e aí sim eu vou convidá-las opa eu vou convidá-las eu entro aqui e aparece aparecem vários nomes ah eu sou da área de compras e apareceu um aqui é headhunter na área de marketing aí aparece marketing engenharia oligaz papapá não peraí eu quero convidar as pessoas que me interessam e que eu quero que vejam meu perfil tá então escolha quem você quer que veja o seu perfil não é qualquer um a gente faz isso então com as empresas de recrutamento e com as empresas alvo claro eu quero ser visto por quem pela quitanda ali da esquina pode até ser se eu tiver buscando uma posição ali de vendedor perto da minha casa eu vou querer aquela quitanda ali na esquina mas se eu sou um técnico em farmacêutico eu vou ter que empresas alvo eu vou ter as empresas alvo aqui do rio né então a l'oreal tem a parte né de pesquisa é uma empresa alvo minha vou entrar opa vou entrar aqui na l'oreal observa que muitas delas tem aqui olha quais são as carreiras quais são as vagas né quais são as pessoas que eu quero convidar e as vagas puxa eu estou buscando uma posição no mercado né então o linkedin como é uma ferramenta maravilhosa né eu vou buscar essa posição no linkedin aí eu entro hoje de manhã vejo essa posição aqui gerente de supply puxa isso aqui é pra mim e eu olho já tem 345 candidatos aí eu pergunto pra vocês vocês acham que algum selecionador depois de olhar 345 currículos do linkedin ele vai olhar mais um então o que que você tem que fazer se você tá buscando mercado entrar pelo menos duas vezes por dia no linkedin pra pegar a vaga quando ela tiver com cinco candidatos que aí você aplica você né quer a vaga essa aqui candidatos no site da empresa ótimo às vezes não tão ótimo às vezes o site tá fora do ar às vezes você tá preenchendo e saiu do ar uma vez duas vezes enfim muitas vagas estão lá no vagas.com outras estão no indido outras estão no infojobs né mas você entrando duas vezes por dia você pega o pessoal que colocou a vaga de manhã e o pessoal que colocou a vaga à noite então mais tarde então você tem mais chances de ter o seu perfil visto por fim não podemos esquecer que o linkedin tem uma central de ajuda né então quando alguma coisa der errado quando tiver algum problema vocês podem acionar essa central de ajuda do linkedin ela aparece olha aqui central de ajuda tá eu tive uma vez um cliente né que estava buscando recolocação e assim que nós tivemos o nosso nossa reunião de linkedin ele saiu fazendo o dever de casa né fazendo o exercício convidando 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 lá aí passa um whatsapp pra mim miriam o linkedin me bloqueou como é que é ah o linkedin me bloqueou como é que assim eu acho que eu mandei convite demais né ele realmente passou três dias convidando não sei quantas pessoas o linkedin achou que ele era uma máquina e aí bloqueou ele entrou na central de ajuda explicou o caso olha eu acabei de fazer meu linkedin né e a minha consultora falou que eu tenho que convidar e tenho que ampliar minha rede pra eu ser visto quem não é visto é esquecido né e aí rapidamente o linkedin desbloqueou ele muito bem eu acho que dei esse panorama e agora eu tô pra responder as perguntas tô aqui pra atender vocês e pra responder as perguntas deixa eu pegar aqui né já tem aqui uma pode pode fazer duas diz o seu nome né oi boa noite meu nome é Adolfo Berger e eu queria saber o seguinte é quando você pede a recomendação a pessoa a quem você tá pedindo tem que obrigatoriamente estar no linkedin sim a pessoa tem que estar no linkedin você não pode simplesmente pedir pra alguém que trabalhou alguém que conhece se ele não estiver no linkedin a pessoa tem que estar no linkedin e outra coisa eu não entendi muito bem quando você entra no site da empresa você vai acessar a quem você quer se reportar você eu não entendi você acessa você acessa os headhunters ou você acessa os contatos de segundo grau então a gente tem nessa estratégia de visibilidade a gente tem duas vertentes prioritárias digamos assim uma que é pegar os headhunters então pega a lista dos headhunters que atuam no Rio de Janeiro que aparece a listagem da empresa então é aí você bota pra pesquisar lá na tua página inicial você vai ter um campo de pesquisa você bota o nome da empresa Michael Page e aí vai abrir a página da Michael Page vai abrir a página da to get vai abrir a página da da Rio vai abrir o nome né daquela empresa e aí você tem além de várias notícias sobre eu estou chamando aqui os headhunters de empresa né então além de várias notícias sobre você tem vai aparecer um itemzinho dizendo quais são seus contatos de segundo grau tá você clica no número e aparece uma lista apareceu uma lista com o nome das pessoas que eu não botei esse slide aqui mas acredita em mim que vai acontecer isso tá você clica no número tá bom tem uma coisa esse formato é o formato antigo tem que ver se no novo acho que no novo você põe o nome e aí tem aqui em cima tá a empresa contatos pessoas no novo é assim tá aí você clica ali em pessoas vai te aparecer na coluna da esquerda o nome de várias pessoas que são seus contatos de segundo grau e aí você vai mandando o convite tem uma coisa que vocês podem fazer também que é interessante que é mandar um convite personalizado tá que é Bárbara nós nos conhecemos na pós-graduação da UFRJ gostaria de estar conectada com você pelo LinkedIn então você faz uma abordagem um pouquinho particular tá e você cria um laço uma empatia isso vale super a pena tem uma outra pergunta Adolfo que você não fez mas que é importante para você que é o seguinte aqui por exemplo você mudou de carreira e você tem um negócio próprio agora tá então é interessante você se posicionar como o negócio mas trazer toda bagagem né do trabalho anterior pra esse negócio próprio e pra quem tá fazendo né ampliando a perspectiva né em função do mercado que o mercado tá desligando muitas pessoas tá cada vez mais difícil essa recolocação tem que abrir mesmo a cabeça pensar fora da caixa então pra quem tá abrindo o seu negócio o linkedin também você pode pegar os contatos fazer uma malinha direta simpática pras pessoas se apresentando eu recebo vários do tipo assim ah miriam como vai tudo bem que bom que você me aceitou no linkedin eu estou atualmente desenvolvendo vários softwares de relacionamento com cliente e se for do seu interesse estou à disposição você faz um textinho é uma abordagem também comercial tá muito bem quem mais quer perguntar uau achei que ia chover pergunta vamos lá vamos lá tá ligado miriam meu nome é jordan jordan davi quando você coloca essa esse contato com headhunter tudo mais eu nunca consegui chegar nessa nessa tela isso não é o prêmio não você coloca ali naquele campo de pesquisa que tem sabe ali em cima do linkedin que tem uma tarja preta com um espaço branco e uma lupinha isso só você colocar o nome da empresa que você quer seja de hunter seja qualquer empresa você chega na empresa e também tem um momento onde você clica quantas você vê quantas pessoas viram seu currículo aí você clica ali seu perfil seu perfil na realidade é o seu perfil que é o currículo é aí quando eu clico ali justamente ali entra o prêmio não não o que está acontecendo o que está fazendo de errado pois é não você está fazendo certo o linkedin que fez de errado negócio seguinte antigamente a gente conseguia ver e olha quando eu comecei o linkedin que eu sou meio velha no linkedin só no linkedin claro quando eu comecei o linkedin a gente conseguia ver todo mundo que tinha entrado no perfil todo mundo o que restringir e aí depois eles começaram a restringir você só via dos três últimos dias quem entrou agora você só vê eu acho que três pessoas o resto só se você for prêmio porque nem três pessoas eu consigo ver não ele já vai direto logo assine mas vai ver que ninguém entrou então para ver não tem lá 190 pessoas é nem as três já vê nunca consegui ver tem a maior curiosidade mas consigo ver que azar pois é o que está acontecendo assim o linkedin começou com uma ferramenta absolutamente gratuita começou a tomar vulto no mundo profissional fui comprada pela microsoft acho que tem há um ano e depois então que ela foi comprada eles falaram bom então vamos tornar esse negócio um negócio lucrativo e aí eles estão forçando a barra para a gente entrar no prêmio o prêmio você fica por um período só para ver essas coisas e se recolocar olha só eu particularmente nunca assinei o prêmio tá não sei se vou ter que assinar porque como eu tenho 5.700 contatos já veio um aviso para mim você está atingindo sua cota daqui a pouco você vai entrar no prêmio ai tá bom então é mas o prêmio eu acho que você tem o primeiro mês gratuito depois você paga uma semana agora é uma semana pelo menos ontem quando eu vi você viu você viu o que é uma crise de mercado daqui a pouco é um dia horas olha vai rápido porque está terminando daqui aquela promoção do mundial do Guanabara tá certo mas enfim eu acho que você paga cerca de 50 reais né sempre aí você pode cancelar um dia você pode cancelar a hora que você quiser e ali você também tem o acesso eles são uma empresa séria não não tem dúvida você tem hoje em dia com esse com esse serviço pago você tem acesso a bastante coisa antigamente quase não valia a pena pagar hoje talvez depende depende de cada um depende depende do seu bolso depende do seu bolso porque cada um sabe o quanto vai como é que vai mais alguma pergunta? não ok obrigado nada boa noite boa noite meu nome é Sérgio eu tenho a conta prêmio resolvi experimentar em 2015 no final de 2015 era 30 dias aí eu resolvi fazer a assinatura e continuo pagando até hoje a minha pergunta é referente é assim eu vou fazer uma candidatura lá e já ocorreu várias vezes aparece uma pessoa do RH da empresa que naturalmente colocou aquela vaga e ali tem a gente tem o prêmio tem a possibilidade de mandar um inbox exatamente para essa pessoa tem a minha pergunta é o seguinte como a gente deve se comportar no envio desse inbox bacana para a abordagem eu particularmente eu construí uma apresentação minha profissional breve bem resumida e aí eu envio aquilo ali para essa pessoa não sei se essa é a melhor maneira abordagem mas a minha dúvida é essa porque no meu caso como é prêmio aparece isso sempre quando é uma vaga simples pelo próprio LinkedIn é uma boa lembrança essa Sérgio que até complementa aqui a pergunta do Jordan quando você é premium você tem como fazer o contato com os anunciantes na maioria dos casos a não ser que eles não queiram contato nenhum né e a sua pergunta é qual a melhor forma de fazer essa abordagem eu entendo que a melhor forma de fazer essa abordagem seja após a sua candidatura como você como eles instruíram seja no site da empresa seja na através do vagas.com e aí você pode é olá fulana né é me candidatei não pode começar com pronome então assim sou fulano de tal né com experiência nisso 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 e acabo de me candidatar a posição de tal tal anunciada agora dois dias no linkedin né gostaria de sua atenção particular né para o meu currículo né e segue uma breve carta de apresentação então assim você faz o contato aborda a pessoa diz que se candidatou né solicita atenção né e faz uma cartinha de apresentação como você falou breve né de três no máximo quatro parágrafos curtos hoje em dia parágrafo curto pelo amor de deus ninguém escreve testamento tá então três linhas se apresentando da sua trajetória mais duas linhas falando da sua qualificação profissional você pode colocar se tem MBA se tem inglês fluente tudo que você acha que vai agregar para aquela posição né se despede não esquece de colocar nessa própria cartinha que você está mandando no final nome completo telefone e e-mail tudo que você puder facilitar para o outro não ter que entrar no seu perfil ai meu deus e agora ok ai qual será o e-mail como é que eu faço o contato para essa pessoa inclusive teve um caso que eu fiz uma candidatura acho que era através do linkedin mesmo ou do próprio site que eu não tinha como mandar o currículo e ai ela me respondeu e ai sim abriu uma opção para eu anexar o currículo e mandei diretamente para a pessoa viram que experiência bacana olha que relato bacana porque você tem uma proatividade né interessou a outra pessoa e ai ela abriu sim essa porta é isso é isso que tem que fazer não deu em nada mas teve um eu achei interessante porque a pessoa se interessou e tal não deu em nada agora mas a gente não sabe é uma porta que se abriu pode ser que daqui a seis meses daqui a dois anos não é isso eu acho que assim eu experimentei na época uns 30 dias e é um investimento que hoje dá um retorno bom para quem está procurando uma colocação no mercado vocês observem que o tempo todo eu tratei o linkedin como uma ferramenta né a ferramenta não vai sozinha não cria perninha e vai onde a gente quer a ferramenta é algo que a gente usa a nosso favor então esse seu exemplo foi super bem vindo né porque você está dizendo eu me mexi eu busquei e aí existe uma chance maior de acontecer ótimo é outra coisa também só para relato né no modo antigo eu estava como campeão e agora ano novo eu estou como avançado sério te diminuíram é diminuiu que coisa eu mantive até acrescentei algumas coisas né liga para a central de ajuda e pergunta ora bolas porque eu estava lá perfil campeão com a bolinha e tal campeão e você é premium como é que agora não pode reclamar no aplicativo do celular aí está avançado não é não e principalmente porque assim premium todas as pessoas que eram que faziam assinatura desse serviço premium eles automaticamente botavam como perfil campeão então central de ajuda claro olá boa noite sou o andré minha dúvida é o seguinte queria saber sua opinião sobre resumo que a gente pode fazer em inglês né então assim já teve uma época que eu deixei em inglês depois voltei para o português aí botei em inglês de novo eu queria saber se você tem uma visão de como as empresas enxergam isso se você acha melhor deixar em português ou se puder fazer em inglês ok deixa eu ver se eu entendi então o seu linkedin ele tem que ser todo numa língua né se você escolheu o português você vai fazer o seu resumo em português e o resto do linkedin todo em português se você tem inglês vale a pena você fazer também o perfil em inglês porque antigamente você não conseguia fazer isso hoje em dia você consegue com o mesmo nome ter uma página em português uma em inglês uma em árabe uma então você não vai misturar tá André não pode botar um resumo em inglês e o resto em português tá agora é se né extrapolando um pouquinho a sua pergunta indo um pouquinho mais além a gente pode pensar o seguinte se você tem como alvo empresas multinacionais você deixe o seu perfil em inglês todo você vai ter o de português também mas as empresas quando visitarem ou né o movimento do seu linkedin vai ser com o seu perfil em inglês porque o teu foco são as empresas multinacionais tá você escolhe qual é a língua que você quer que esteja visível no seu perfil quem mais esse visual Jordan é o novo a bolinha sumiu só a bolinha sumiu aparece só uma indicação aí embaixo só que o dele foi rebaixado pode pode fazer sim só deixa a colega ali falar primeiro obrigada boa noite sou Kelly Santoro e queria ver o seguinte eu percebo que você me corrige mas eu percebo que ali no seu histórico né você tá como uma consultora né que tem seu próprio negócio dentro da sua experiência dentro do linkedin qual é o número de demandas que te procuro porque eu até agora eu escuto muito em questão de vagas de emprego né e sim como um negócio como uma consultora um profissional liberal qual é o tamanho dessa demanda que tem dentro que procura você pra ser coach ou algum trabalho de liderança dentro da empresa ok Kelly né Kelly é quando a gente é profissional liberal o mais importante pra gente é a credibilidade do nosso trabalho então o linkedin dá visibilidade ok já me procuraram por meio do linkedin já já me procuraram por meio do linkedin mas a procura do profissional liberal o serviço do profissional liberal se dá a partir da dos clientes que ele já atendeu da fidelidade que esses clientes vão tendo em relação a ele da qualidade do serviço que ele está entregando então é um pouquinho diferente sim do movimento de quem está no mercado corporativo que está buscando uma recolocação ou que quer ter o seu perfil visto pra futuras oportunidades e nesse caso a gente colocaria esses clientes que a gente fidelizou e tudo em que parte ou a gente não coloca pois é olha só como eu atuo com alguns serviços confidenciais tem algumas pessoas que me procuram pro coaching e que estão dentro das empresas e que estão enfrentando alguma situação né que não conseguem resolver sozinhas e aí procuram ajuda profissional é óbvio que eu não posso colocar o nome dessas pessoas não é ético eu não posso fazer isso né então você não vai colocar você vai colocar que atendeu x pessoas ou que tem ou você pode dizer que tem referências caso as pessoas te procurem tá mas é sempre a posteriori da procura só depois que a pessoa te procurar que você vai poder dizer olha procura fulana de tal liga pra ela que ela vai poder falar do meu trabalho né é quando você faz algum tipo de trabalho que no meu por exemplo tem algumas pessoas que eu atendi em transição de carreira mas que foram assim a empresa contratou o meu serviço então tudo ficou muito transparente a empresa contratou o meu serviço né pra fazer a transição daquele profissional e aquele profissional se recolocou então ele vai lá e dá um depoimento porque aí não tá ferindo né nenhum sigilo nenhuma situação desse tipo então você nem recomenda que se coloque no currículo um ali na parte de experiência né o nome das pessoas é consultoria empresa tal com habilidade está de onde eu desenvolvi tal tal trabalho pra empresa pode ok pra empresa pode sim tá entendi a não ser que seja algum trabalho você por exemplo você foi fazer por exemplo um estudo da contabilidade ou por exemplo o departamento pessoal estava uma bagunça e você foi fazer uma uma assessoria pra ajeitar aquilo você tem que perguntar pra empresa se você pode colocar o nome dela ali é ok obrigada nada quem mais? Jordan o pessoal daí de trás não tem pergunta aí diga bom só um num dado momento você falou sobre evitar de colocar ali no cabeçalho principal onde está a foto está profissional em transição e como é que você faria isso? você deixaria aquilo ali como se você ainda estivesse na última empresa qual? porque não vai marcar a empresa se você não ticar não clicar ali que você ainda está trabalhando você era o que? qual era o seu último cargo? engenheiro de manutenção engenheiro de manutenção vamos inventar aqui na Ticin você trabalhou como engenheiro de manutenção na Ticin e só que você terminou em dezembro de 2016 certo então você não está mais trabalhando ali então automaticamente não vai aparecer engenheiro de manutenção na Ticin se você estiver trabalhando ainda porque quando você bota ali na experiência a data de entrada e a data de saída isso reflete lá no cabeçalho entendeu? você vai botar aqui você engenheiro de manutenção e tira o nome da empresa tira o nome da empresa só isso ainda está com não deixa ainda está com o nome da empresa? não, não não deve estar não, não eu tirei se você encerrou é simplesmente você coloca é engenheiro de manutenção coloca não coloca não vale a pena porque todo o jogo que a gente tem que fazer sobre o que a gente coloca e o que a gente não coloca é em relação ao valor agregado então é assim o que que vai agregar de valor se eu colocar isso? o que que vai agregar de valor se você disser que está em transição? se alguém gostar do seu perfil vai gostar do seu perfil esteja você trabalhando na França na Alemanha ou aqui no Mato Grosso então sua resposta agregou um valor para mim que bom é outra coisa também com relação a apresentação dos trabalhos e tudo mais é um TCC trabalho de conclusão de curso de uma pós-graduação você colocaria isso? depende depende do tema se for um tema valioso por exemplo para o mercado de manutenção de engenharia de manutenção alguma coisa que não tenha sido antes estudada ou se vale a pena acho que tem que colocar assim colocar ele na íntegra ou somente o título? não na íntegra não na íntegra não na íntegra só o título só a capa pode colocar uma digitalizar ele só a capa ou colocar o título escrito você diz que é você está falando assim além de colocar por extenso escrito você tem como colocar um documento certo? só é a capa dele porque você colocou aqui você pode usar apresentações vídeos infográficos enfim várias coisas então você pode citar isso a última pergunta que eu vou te fazer eu acho que colocaria só a capa porque olha só imagina você vai colocar um pdf ali alguém vai ler o pdf não vai lógico que não não vai e eu acho que assim também tem um jogo aí de suspense se eu nem quiser saber mais disso e isso me lembra um outro ponto interessante vale a pena participar de grupos de discussão vale a pena participar de grupos de discussão então se alguém quiser saber mais sobre isso vai entrar em contato com você isso vai gerar um bate-papo pode ser interessante outra coisa vale a pena você colocar endereço de skype para fazer conversa vale vale muitos RHs e recrutadores estão fazendo a primeira abordagem por skype agora vale a pena você colocar o endereço por skype mas atenção se você combinar com a pessoa o RH ou o recrutador que você vai fazer um bate-papo às vezes às vezes eles nem chamam de entrevista entrevista é muito formal não só quero fazer um bate-papo de fazer algumas perguntas por skype cuidado onde vai estar instalado esse skype porque você a pessoa vai ver você e vai ver a bandeira lá do Botafogo do Flamengo pendurada ali atrás e essa na melhor das hipóteses então cuidado com o que vai aparecer atrás do vídeo concordo só isso quem mais perguntas é não e às vezes assim filho pequeno está chorando então assim cuidado combina o skype na hora que o bebê está dormindo né sim tem esse cuidado todo mais alguém mais alguma pergunta opa ali atrás então vamos lá última pergunta e depois encerramos obrigada eu queria saber como usar os posts que agora você pode postar que nem o facebook como usar isso a seu favor e se deve ser usado ótima pergunta então logo ali na página inicial na página de entrada do teu linkedin você tem ali o que que você está pensando exatamente como o facebook né então você pode fazer isso que eu estava falando também aqui na frente né quando você tem um pequeno negócio ou você está querendo fazer a divulgação você pode montar pequenos posts ou você ou você contrata uma sortissoria de imprensa né que aí fica um pouquinho mais caro é mas se você faz pequenos posts você pode fazer um powerpoint salvar como imagem e aí colocar ali por exemplo essa palestra do linkedin eu fiz isso eu peguei o powerpoint né fiz o powerpoint salvei como imagem e aí coloco a foto e escrevo alguma coisa tá é muito simples é muito simples e como candidato é legal colocar alguma coisa também ou como autônomo é melhor é legal colocar alguma coisa e sempre que você compartilhar algo ou que você gostar de algo vai aparecer no seu que eles chamam de feed de notícias né no teu histórico de notícias então vale a pena porque você vai é configurando né quem você é que valores você acredita vale a pena sim tem que ter um cuidado tem uma ex-assessorado meu que foi engraçado é muito curioso isso né tem algumas pessoas que ficam próximas a gente mantém contato então ano passado tava falando com ele e ele falou poxa tô fazendo aí eu comentei falei nossa eu tô vendo você toda hora no linkedin o que que tá acontecendo tá negócio tá meio perigoso aí né na empresa onde você tá não tô super bem até o vice-presidente vem falar comigo que tô botando muito que isso é bacana isso vai contabilizar pontos depois né na sei lá no relatório de desempenho falei ó que assim a gente já conhece a pessoa já conhece um pouquinho o perfil eu sei que ele é exagerado falei olha tá bom então você tem certeza que tá tudo direitinho que você não tá ficando over né não tá tudo bem bom três meses depois ele manda uma foto estou aqui em santa catarina na empresa tal parará falei ok tá bom graças a deus já tá em outro lugar mas assim tudo tem que ter bom senso né muito bem meus amigos então podemos encerrar espero que vocês tenham gostado dou as ordens tá meu contato meu e-mail vocês têm e desejo sucesso a todos vocês